O Belonce está participando com a gente dentro de uma série de entrevistas especiais. Por isso, hoje, dia 23 de setembro de 2020, ele participa novamente para falar sobre um tema importante, que é essa questão do ciclista. O ciclismo está muito na moda, o pessoal tem andado no perímetro urbano, a gente já recebeu até algumas reclamações. Ah, o ciclista não está tomando o devido cuidado, pode acontecer um acidente, tem ciclista na rodovia, estão trafegando durante a noite, isso pode provocar um acidente grave. E aí o Belonce, dentro dessa Semana Nacional do Trânsito, fala justamente sobre essa questão. A bicicleta não é uma simples bicicleta, é um veículo, e por isso a pessoa que conduz uma bicicleta tem que tomar os devidos cuidados. Mas é o próprio Belonce, o Belonce que é o comandante do Posto da Polícia Rodoviária do Porto Bá, em Lidianópolis, fala para a gente sobre esse tema. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Hoje é o terceiro dia que estamos falando um pouco sobre o trânsito, lembrando que estamos na Semana Nacional do Trânsito, que começou no dia 18, e vai até o dia 25 desse mês, cujo tema esse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Como tínhamos prometido ontem, né, Berimbau? Hoje nós vamos falar sobre um meio de transporte que vem crescendo muito e adquirindo muitos adeptos, principalmente em nossa região, que é a bicicleta. E, Berimbau, como a bicicleta no Código de Trânsito Brasileiro é considerada um veículo, neste caso um veículo de propulsão humana, ela também está sujeita às normas de trânsito, que o Código de Trânsito Brasileiro impõe. E para a gente sanar um pouco essas dúvidas de como os ciclistas devem conduzir a sua bicicleta nas ruas e rodovias, como também apresentar aí aos que não conhecem, né, as penalidades que eles estão sujeitos, né, que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro, quando eles desobedecem as normas lá estabelecidas, nós vamos, Berimbau, então, assim, para ficar um pouco mais claro o entendimento, falar sobre a bicicleta, o uso da bicicleta na cidade e o uso da bicicleta na rodovia. E daí depois a gente apresenta algumas das penalidades do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Bem, vamos começar então pela cidade. Lembrando que é recomendável que os ciclistas sempre utilizem equipamentos de segurança, como capacetes próprios para ciclistas, cotoveleiros e joelheiros, certo? Não é obrigatório, mas é recomendável. Então, quando o ciclista estiver, Berimbau, conduzindo a sua bicicleta aí pela cidade, ele deve realizar sempre o trajeto no sentido da via, ou seja, no sentido certo que os veículos estão indo. Nunca transitar com a bicicleta pela contramão. E também trafegar o mais próximo das calçadas, lembrando que ele não pode transitar com a bicicleta em cima da calçada, a não ser que ele esteja desmontado dela. Daí sim, ele é considerado um pedestre, ok? Então, sempre próximo ao meio fio, quando houver veículos estacionados, tomar cuidado com a proximidade desses veículos, porque alguém pode abrir a porta e provocar um acidente, certo? Então, entendido isso, ele deve atentar para as placas também de sinalização, Berimbau. O ciclista deve respeitar a placa de preferencial, a placa de pare, a faixa de pedestres, né? Como também os semáforos. São essas normas de trânsito que ele também está sujeito, porque ele é um veículo, ok? Então, a bicicleta segue essas normas de trânsito, como também os veículos motorizados, beleza? Ah, e quando nós estamos na rodovia? Quando o ciclista vai travecar pela rodovia, Berimbau, ele deve fazer seu deslocamento pelo acostamento da via. Caso não haja um acostamento, ou mesmo não tenha condições de tráfego, o ciclista deve conduzir o bicicleta o mais próximo do bordo da via. E o que seria isso, né? O que seja isso? O bordo da via. Ali, no sentido de tráfego dele, é o canto da faixa, entendeu? É o mais próximo ali do acostamento, certo? Então, ele deve conduzir a bicicleta ali. Sempre, quando estiver em grupos maiores, deve-se formar uma linha indiana, nunca andar um do lado do outro, certo? Também deve respeitar o sentido da via, nunca pela contramão, para que daí efetue esse deslocamento de forma segura, ok, Berimbau? Feito essas observações, Berimbau, que a gente tem aí para os ciclistas. Eu vou falar um pouco agora do que está no Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997. No seu artigo 58, ele diz lá, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação da bicicleta deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofagem ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, está aí o que a gente tinha relatado agora há pouco, o Código de Trânsito está lá, ele diz, está lá no seu artigo 58, e por que preferência sobre os demais veículos? Que o código adota o seguinte na didática, o maior tem que cuidar do menor, então o caminhão, o ônibus tem que cuidar do automóvel, o automóvel da motocicleta, a motocicleta da bicicleta, e a bicicleta dos pedestres. Então, os veículos automotores, como são maiores, eles têm que dar preferência para os ciclistas, como também para os pedestres. Ok? O artigo 105, daí esse sim ele define quais são os equipamentos obrigatórios para as bicicletas e para os ciclistas. Ok? É a campainha, a sinalização noturna, que é a sinalização dianteira, a sinalização traseira, a lateral e nos pedais, e o espelho retrovisor do lado esquerdo. Somente isso, bem bom. Certo? Os demais equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleiras, entre outros, eles são recomendados, eles não são obrigatórios. Beleza? Partindo daí, Birimbal, para os artigos de penalidades, o ciclista também pode ser autuado pelo agente de trânsito, também pode receber multa. E quais seriam elas? Pois bem, no artigo 247, ele diz assim, deixar de conduzir pelo bordo da pista de enrolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a isso destinado. Infração média e multa. Então, quando lá estão os ciclistas andando pela rodovia, vamos pegar a rodovia ou pelas ruas, e o policial passa lá com a viatura e pede, ô, vai para o canto da pista e tal, e às vezes eles ficam bravos com a gente e tudo, eles têm que atentar o seguinte, que além do policial está velando pela segurança dele na rodovia ou nas ruas, ele está desobedecendo uma norma de trânsito e ele pode ser autuado. Então, a gente tem que respeitar essa condição que os deslocamentos de bicicletas têm que ser pelo bordo da pista, quando não houver acostamentos ou ciclofaixas a eles destinadas. Ok? Passando para o artigo 255, ele diz lá, conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva. Então, como a gente tinha falado, você não pode conduzir a sua bicicleta nas calçadas, nos lugares destinados aos pedestres. Ok? E muito menos de forma agressiva ali, que possa, vamos dizer assim, provocar algum acidente com algum pedestre. Também está lá no artigo 255, é uma infração média e leva a multa também, além da bicicleta poder ser removida e ser só retirada com o pagamento da autuação. Eu deixei daí, brimbar o artigo 244, seu parágrafo primeiro por último, porque ele diz lá assim, é até engraçado que a gente, quando é criança, fazia muito dessas coisas, né? Mas hoje, desde 97, não pode estar lá no Código Transbrasileiro. O que ele diz no artigo 244? Que o ciclista não pode fazer malabarismo ou equilibrar essa pena de uma roda, se segurar, não pode ficar sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo para ele fazer a indicação de manobra, então ele tem que estar sempre com as duas mãos no guidão, transportar carga incompatível com as suas especificações, então não pode lá encher a bicicleta de carga e sair, não vai conseguir equilibrar, vai acabar caindo, então não pode. Como também é vedado ao ciclista, conduzir o passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. Então vai carregar o coleguinha lá, tem que ser na garupa, não pode ser lá no guidão, no silinho ali junto, tem que ser na garupa. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovia, salvo quando não houver acostamento, a gente já falou sobre isso, e transportar crianças que não tenham nas circunstâncias condições de cuidar da sua própria segurança. Isso a gente falou sobre as motos, as motocicletas também, quando a criança não consegue se segurar, se equilibrar, ela também não pode ser transportada. Isso é muito interessante, a gente vê muitos pais carregando bebês ali na bicicleta, isso é muito perigoso, se chegar a cair, vai causar um ferimento no bebê. Peribal, acredito que sobre as bicicletas era isso, entendeu? A Polícia Rodoviária Estadual está atenta a esse tipo de veículo, o nosso comandante da nossa segunda companhia, que é de Londrina, que é a responsável pelo posto da Polícia Rodoviária do Porto Bal, o capitão Vosky, solicitou a todos os seus postos que identifiquem pontos onde tem esse aumento de ciclistas, para que ele faça um requerimento ao órgão competente, que é o Departamento de Estrada e Rodagem do DR do Paraná, para que sejam instaladas placas avisando do movimento de ciclistas, assim para que a gente consiga evitar acidentes e também tornar o trânsito mais seguro a eles. Então a gente está empenhado nisso, a Polícia Rodoviária se preocupa com a segurança dos ciclistas e a gente quer que o deslocamento deles e esse hábito que está crescendo cada vez mais é saudável e que também seja saudável para o trânsito. Agradeço novamente o espaço e amanhã a gente está novamente aqui para tratar de um assunto mais pesado, um assunto mais complicado que vem crescendo a cada dia e que a gente está notando no trânsito e que está provocando muitos acidentes, acidentes graves, que é o uso do celular. se falar no celular quando está dirigindo e também como manusear esse celular quando está na direção. Aí amanhã nós vamos falar um pouco sobre essa questão aí. Muito obrigado e um bom dia a todos. e uma coisa assim,